Olá, queridos amigos. Saiu hoje em diversos jornais que o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, mandou remover vídeos que associam gestão Haddad a, entre aspas, kit gay. Está em todos, toda a grande imprensa e, inclusive, no site do Congresso em Foco, o TSE diz que kit gay não existiu e proíbe Bolsonaro de disseminar notícia falsa. Bom, Bolsonaro e seus três filhos, de certa forma, ganham eleições esses anos todos através de mentiras, para enganar incautos, pessoas que, muitas vezes, não têm tempo de se informar ou que se deixam levar por essas mentiras, notícias falsas. Então, esta imagem aqui, que está nas redes sociais, me chamou muito a atenção e eu resolvi compartilhar com vocês. Se possível, tirem prints também, recortem e compartilhem em suas redes sociais, grupos, etc. Quer dizer, o TSE confirma, não existe kit gay. Exigimos retratação pública do candidato em rede nacional. Dificilmente ele vai fazer porque ele é um mentiroso. Ele não quer debater economia, emprego, orçamento público, reforma tributária, para ajudar a classe média e os pobres a subirem. TSE proíbe Bolsonaro de espalhar fake news de kit gay. Representação, número, tal, 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 classe, tal, 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 Brasília, Distrito Federal. Se vocês quiserem procurar, mas está em toda a imprensa. Repito, Jair Bolsonaro é um mentiroso. Ele é um mentiroso. Ele não merece o cargo de presidente da república. A campanha dele toda durante o primeiro turno, e mais ainda agora no segundo turno, está sendo mentirosa, difamando e caluniando. Tanto que o TSE está fazendo vista grossa em relação a notícias falsas que são chamadas de fake news. E de certa forma, há uma camada da população brasileira que ainda não tem essa informação. Então, compartilhem com quem você conhece. Porque brancos e nulos, e até quem vai apoiar Bolsonaro, muitas vezes não está a par da quantidade de notícias falsas e mentiras que têm sido vinculadas. Por trás disso tudo está aquele chefão da direita lá dos Estados Unidos, Yacom Bridge Analytica e o Stephen Bannon, que fizeram justamente isso no governo Trump, na candidatura do Trump. disseminar fake news, notícias falsas e mentiras, através das redes sociais, para movimentar centenas de grupos e milhares de grupos de usuários, através das mentiras. E o Kit Gay é uma dessas mentiras. Neste segundo turno, contra isso, contra a mentira, contra o atraso, contra um ultraliberalismo que vai acabar com os direitos sociais e trabalhistas, contra um fundamentalismo religioso que pode ser danoso para as nossas vidas individuais, contra o ruralismo e contra uma possível volta da ditadura, vamos votar em Fernando Haddad. Tchau, 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 tchau